Salve, salve galera da frente, boa noite, Luiz e Pinho, a gente aí galera A disputa final são os melhores calvões, a disputa final são os melhores todos Aqui vale prêmio, vale fivera pra melhor moiada e vem liderando essa moiada aí, ó Procredado do Sertão, no primeiro dia proporcionou uma nota Hoje ele vê se o calvão é lá da Moritiz da Rondônia e eu já conheço quem é Oitavo colocado do Lupeão, ativa Ele vem com o canto, vai chegar um alô, tiquim, como é que tá por aí? Um abraço pra você, vai embora Ele vem com o dono da lancha, daqui voado, menino é pesado, ele vem com a dozeirada, é mineiro Mineiro pulo, a lancha, você é, a dozeirou, velho, a dozeirou, o cachorro pulo Moleque guerreiro, mineiro mau Só explicando aqui, segura pra mim Luiz aí Ô Gilson, é que a sua moiada tá liderando, é por isso que o seu touro é o primeiro do New Rider, ok? É a regra do pessoal aqui da CF E lá no sistema de imagens agora, pessoal, o dono da lancha, o tourão Nelore da companhia Revoado Roda no escritório do Zé Marques, o bom calvão, ela tá o Beraba E nesse momento, ele vai assumir a liderança e já vai pegar o cheque das mãos do Magno Alves por aqui Porque assim viveu o calvoi, aguardando o botão Eu tinha que dizer, prefeito Toninho Sai que é sua, tá fora Assim, meu irmão Começou pra ele, disputa, aqui lá vai morar no contrato De risco Volta moleque, explota a sua imersão, eu pede Moleque, calmo Calmas a ele lá Aqui do meu lado, o cara que tá com o chefe, que eu creio que ele vai, o Zé Vicente pegar o chefe dele Que tava comemorando, pessoal, porque eles são amigos, não são rivais E como a gente diz, perdido ou agarrado É oito segundos, tiçado E o Zé Vicente da Ilha Sorteira vem no contrato de risco Com o dono da Revoada do Zé da Campina da Nagoa O Adenilson vai saudar a galera e eu tô aguardando nota E aqui está o Fabrício Augusto, lá de virante do Paranapanema Vendo o fenômeno Edervaldo da Silva Ferreira, vencendo mais um turno E aqui está o Fabrício Augusto, lá de virante do Paranapanema Vem pra direita, olha o estilo, o braço dele em forma de hélio Aquilo ali que ele faz é pura técnica de um cara que já foi pre-campeão brasileiro Ele para o noto do presidente da série e eu aguardo nota Olha aqui, olha aqui, a primeira sequência do Zé da Lúcia A gente vai lutar, quem sabe, mas não vai dar pra você Começou pra ela, não tá acertado o trabalho da NG Entrou na mão dele, não tá acertado o trabalho da NG Entrou na mão dele, não tá acertado o trabalho da NG A formada da MV vem liderando a nossa competição E põe na final o excelente Toro Itabaco Que proporciona um show de montaria ao coreano da de três ranjos O Kaique Classe Na locução do Luizinho Mirante, que essa joga vem na mão É o que o Toro faz, eu gira pra esquerda E o canhoteiro dos meus, o Kaique Classe Pelo que eu creio, ele vai assumir a liderança E tirar o cheque do nosso grande Zé Vicente A Denilson, a nota vai chegar agora De 16 a 19 de maio, ele ganhou a pão Começou a lutar, quem é o Coringa, o Junqueira da Prada O Sugaque voada, passeu pra fora E foi outra coisa, passeu pra lá Pão, pão O trabalho é espetacular, esse trio de salva-vidas, pessoal Não é a toa, e são os anjos dos galvões Parabéns, Edson, parabéns, Luizinho, parabéns, Cigano A nota do Kaique, pessoal O campeão de agora foi 88, mas na realidade foi 89, né, Lia? Então eu já corrigi no painel Só que o cara, que o ano passado Foi campeão da CR, lá em Lucianópolis Lá ele faturou uma caminhonete, quatro portas, zero quilômetro Não veio pra brincar, cara Que é o bicampeonato do campeonato E vem no Toro Pão, Toro Jagunço Para no Toro e chega na nota E vai ficar no Caramba Ele vem no Chocó, vai viver, meu Rio Grandeiro Ele vem na penúltima da disputa final, Toro Duro Cortão da Gêbou, mata o Gessé Ô Gessé da Gêbou que assiste pelo canal do Trevo ao Rigo O melhor sorrante do Brasil Lá do Japurá, bateu pra fora Vai embora agora, o moleque é gasudo bateu, ah, uma melina igual a melina, sem sininho. Vamos de novo, tira o chapéu, viu o Caíco também, porque passou raspando a polícia, que é importante a oração do Luiz Ingrid ativista, pessoal. Ele trocou uma nota de 72 pontos que ele fez agora há pouco, por uma queda do touro. Olha onde o touro vai pisar agora, vai segurar a luz comigo, já ativista, pode soltar, Luiz. Olha ali, se for, olha onde o touro pisou, pessoal. Pode aplaudir Deus, porque Deus está aqui no Lupeão, ele não teve nota, mas ele está com saúde aqui, adeus. O Marinho Alves, de Santana, do Araguaia, no Pará, com a gente. Cultura da Companhia, emigênio do Michele de Vitória, buscando a Anete Guilherme, quem muda? E agora que o Nego Lia já julgueu a montaria do Magno Alves, lá de Santana do Araguaia, eu posso dizer. Ele precisava fazer acima de 84.50 para retomar o cheque das mãos do Kaique Castro. E com essa montaria perfeita lá do touro agente, a genética da MV agora prevaleceu na íntima montaria para encerrarmos com todos os méritos. Todas as honras e todas as glórias, valeu Magno. E ele acaba de fazer a maior nota, pega um cheque, reacima a liderança. 89 pontos! Nós somos ACR!